Olá! Olá, Seattle! Estamos aqui, prontos para você! Vem dançar com nós! Estou no medo, sei que você não enrola Só fico ansioso mesmo E vai passando a hora Vai aumentando o desejo Vem, mas não pra ir embora Fica aqui no ano inteiro Vem cá, vem cá O nosso dedo eu já poupei Vem cá, vem cá A minha cama eu unei Só pra gente amusar Estou no medo, não falta na minha vida Vem com preta, fica Vem, mas não falta na minha vida Fica aqui no ano inteiro Vem cá, o nosso dedo eu já poupei Vem cá, vem cá A minha cama eu unei Só pra gente amusar Estou no medo, não falta na minha vida Com preta, fica Fica aqui no ano inteiro Não falta na minha vida Fica Você sabe o horror que te pica Começa as três, terminando em vidro Não tem hora pra acabar Se vier, vai querer ficar Pois é Tem um drink pra mulher B, yeah Tem um endendo Vendo tá frio Mas a gente pode esquentar Ah, 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 ah Sempre que você demora Vai me batendo o medo Sei que você não me enrola Fico aqui no ano inteiro E vai passando a bola Não falta nenhum do desejo Não tem mais um pra ir embora Fico aqui no ano inteiro Vem cá, fica O nosso dedo eu já poupei Vem cá, vem cá Minha cama eu arrumei Só pra gente bagunçar Eu sou muito bonita Eu tô com a minha vida Eu queria ficar Eu sou muito bonita Eu tô com a minha vida E fica Eu tô brincando Nosso tempo eu já poupei Preta, vem cá Abre a minha cama Eu arrumei Só pra gente bagunçar Eu sou muito bonita Eu tô com a minha vida Eu tô brincando Eu sou muito bonita Eu tô brincando 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 Fica, Fica